3,5 ou 2,5? Não lembro. Quanto é de 3,5 por 2? 3,5 por 2? 3,5 por 2. 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 Vamos lá, morrer com o Guião. Vai pra quem esse? Vai pro meu saco. Aí sacou, vai ganhar um bife dedicado a você. Ah não, senhor, tem reflexo. O fute aí é mato, né? Faz a boquinha de Belon aí, vai. Boquinha de Belon, vai. Força, vai, força, força, força. Vai, 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 vai. Companheiro, outra joga. Opa! Quase. O que que é isso? Você vai ganhar! Ah! Acabou a luz, hein? Acabou a luz. 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 Acabou a luz delibe, descolior de irifwach时间. Acabou? Manda um abraço pra quem ama lá, ó. Ah, mandou um abraço, né? Ah, mas o Rebo está aqui, ó.